Tem um espaço de arte no posto de gasolina. Agora da dança a gente vai para um posto de gasolina, conhecer um espaço de arte bem diferente. É com você, Lorena. Até que poderia ser um estúdio de tatuagem, mas o negócio aqui é outro. Um espaço de arte. E vocês viram, né? Num posto de gasolina. Alex, como é que surgiu? Essa ideia de colocar um espaço de arte no posto de gasolina. Então, na verdade, o espaço em si não foi pensado de início, né? Foi um espaço que a gente conseguiu, sendo num posto de gasolina, você não espera nenhuma galeria de arte num posto de gasolina. Então, eu acho que calhou também ter um espaço de arte num posto de gasolina em Vila Velha. Quinta caótica, que vai acontecer daqui a pouquinho. Como que é e como surgiu? A gente aqui em Vila Velha tem uma certa carência de eventos para o público alternativo durante a semana. Então, a gente cria um ambiente que vá além das artes visuais, vá também para a convivência com as pessoas. Rosine, você pensou que a Laja Record poderia ter uma exposição num posto de gasolina? Não. Não que imaginei que teria exposição em lugar nenhum, em posto de gasolina. E, cara, é muito estranho ver isso aqui acontecendo, sacou? Uma coisa que a gente fez, tipo assim, do fundo do coração, do fundo da alma, né? E, cara, imaginar que isso virou uma estética hardcore e punk no Brasil, cara, não só em Vila Velha. Capaz de nego no Brasil falar o seguinte, hardcore em Vila Velha. Além da Quinta Caótica, o espaço de arte e prego vem de muita coisa bacana e algumas exclusivas. Divulgam vários selos, né? Inclusive, eu vi aqui, ó, tem vários livros, vários fanzines, entendeu? Aqui é tudo divulgando. Então, assim, tem vários materiais coletivos do Brasil todo, né? E tem uma galeria, um espaço de arte, como é o prego aqui, num posto de gasolina. Você acha que fica mais descontraído, dá um clima diferente? Como é que é? Cara, isso já são as coisas que só Vila Velha consegue pra vocês agora. Por isso que os caras que vêm de São Paulo, vêm de fora, não acreditam, cara. Música